Bébé, vem! Feliz Natal! Desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Boas Novas trazemos pra todos vocês, Boas Novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Vem! Desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Feliz Natal! ? Feliz Natal! Feliz Natal! Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Boas novas trazemos pra todos Boas novas de Natal e Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos 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 Vamos decorar a Área de Natal juntos Um Feliz Natal pra todos 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 E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos 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 E Ano Novo também Desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E ano novo também! Um Feliz Natal pra todos! 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 E ano novo também! Um Feliz Natal pra todos! 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 Prontos! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Com as novas trazemos pra todos vocês, com as novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Ano Novo também! Ano Novo também! Desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Boas novas trazemos pra todos vocês, Boas novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 e Ano Novo também! Desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Vamos decorar a árvore! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Com as novas trazemos pra todos vocês! Com as novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! 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 Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Ano Novo também! Boas Novas trazemos pra todos vocês, Boas Novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 um Feliz Natal pra todos Desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Boas Novas trazemos pra todos vocês! Boas Novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! 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 Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Boas Novas trazemos pra todos vocês, Boas Novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também! Desejamos um Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal para todos! Um Feliz Natal para todos! E Ano Novo também! Boas Novas trazemos para todos vocês! Boas Novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal para todos! E Ano Novo também! Um Feliz Natal para todos! Um Feliz Natal para todos! Um Feliz Natal para todos! E Ano Novo também! Um Feliz Natal para todos! Um Feliz Natal para todos! E Ano Novo também! Um Feliz Natal para todos! 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 Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Pós-novas trazemos pra todos vocês! Pós-novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Pós-novas trazemos pra todos vocês! Pós-novas de Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e ano novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 e ano novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e ano novo também! Boas novas trazemos pra todos vocês, Boas novas de Natal e ano novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e ano novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, e ano novo também! Desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Música 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 Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Música 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 Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Música 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 Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas de Natal e Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Desejamos um Feliz Natal Feliz Natal Vamos decorar a Área de Natal juntos Um Feliz Natal pra todos 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 E Ano Novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas de Natal e Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas de Natal e ano novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Desejamos um Feliz Natal Feliz Natal Vamos decorar a árvore de Natal juntos Feliz Natal Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas de Natal e ano novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas de Natal e ano novo também Um Feliz Natal pra todos 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 E ano novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Desejamos um Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E ano novo também! Feliz Natal! 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 E ano novo também! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E ano novo também! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Oh de imagine! Valeu mas,00agem e ilei homestead. Todany entriste a árvore para arrumar a árvore! Maisretanto pud mattresses mais para ruar! Olivreu em breathe 2015! Não shortestes? Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos, e Ano Novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas de Natal e Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos, Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos, Ano Novo também Boas novas trazemos pra todos vocês Boas novas de Natal e Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos, Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos, Ano Novo também Desejamos um Feliz Natal Feliz Natal pra todos, Ano Novo também Feliz Natal pra todos, Ano Novo também Vamos decorar a árvore de Natal juntos! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos, Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos, 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 Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos E ano novo também Aperte o botão e inscreva-se!